GALERA DO CÉU, ACHEI PAPAI NOEL! Calma aí, deixa eu emparelhar o cara do Papai Noel Olha o Papai Noel! Tá de Uber? Uber Noel Uber Noel agora? Também! Vai lá pro canal depois Aqui chamou o Uber pra chegar Papai Noel Aí sim hein Tudo bem contigo? Tudo Olha, ele acertou ainda É, valeu! Um abraço Deus abençoe, vou no Natal Você também Aí outro curioso ali ó Ah, ele ganhou mais Agora tem mais hein Você só viu ele Tem um elo atrás Ô louco, tá no paraíso então Aqui é o terceiro Falou Tchau 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 Tchau